Música Tecnologia foi o tema do workshop oferecido para representantes de ONGs do Distrito Federal e de Goiás. Confira na reportagem. Representantes de diversas ONGs e telecentros do Distrito Federal e Goiás participaram do Conexão Digital, um projeto da ATN, Microsoft e Associação de Mulheres Empreendedoras. O encontro teve por objetivo discutir soluções em tecnologia que possam melhorar o desempenho das organizações sociais. A nossa entidade é uma entidade que cuida da inclusão digital em todo o país. Nós apoiamos hoje uma rede de 1.500 e 300, muitos deles no interior do país. E o objetivo é fazer com que as comunidades assistidas possam ter acesso a informação, possam se capacitar, para que os jovens possam ter empregabilidade. Então nós trabalhamos em todo o país atualmente, em parcerias, por exemplo, com a Microsoft, onde nós levamos conteúdos, cursos que orientam, que capacitam os jovens no dia a dia, para que eles possam, ao final do curso, eles estão convidados, inclusive, inserir os currículos dele, estar no banco de dados, para buscar empregabilidade. A programação do evento contou com palestras, oficinas e os participantes receberam ainda um software para auxiliar na realização das atividades do dia a dia. A Microsoft, ela tem um programa de doação de software. Então os mesmos softwares que são usados nas principais empresas do Brasil estão disponíveis para as organizações não governamentais. Então as ONGs, com esses softwares, elas usam o pacote Office e outros também, inclusive o Office 365. Com isso elas têm mais produtividade, mais eficiência, todos podem fazer o material compartilhando as informações e com isso elas deixam de investir nisso, são mais produtivas e conseguem contribuir para as suas causas. Para a advogada Tatiane, da Associação de Mulheres Empreendedoras, a iniciativa vai contribuir e muito para o desenvolvimento do trabalho das entidades. Esse curso vai servir para otimizar nosso trabalho. A gente que trabalha em terceiro setor, nós temos uma equipe reduzida. Contamos com muito apoio de voluntários. E esse tipo de ferramenta, essas novas tecnologias, vão nos apoiar a desenvolver nosso trabalho melhor e mais rápido. A gente que trabalha em terceiro setor,